Olá, amigos! Professor Demóclis Rocha aqui. Neste vídeo vou mostrar como é que eu resolvo uma equação polinomial do segundo grau como essa aqui. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! A técnica que eu vou utilizar consiste na fatoração dessa expressão que aparece aqui do lado esquerdo da igualdade. Veja como é que eu faço. Observa que aqui eu tenho 35x². Então eu vou procurar dois números cujo produto seja 35. Os primeiros números que me vêm à mente são os números 5 e 7, porque 5 vezes 7 é 35. Também vem à mente 7 e 5. Eu vou mudar a ordem aqui, isso mesmo. Eu também posso pensar em 1 e 35 e pronto. Mas existem outras possibilidades, na verdade. Bom, agora eu vou procurar dois números cujo produto seja menos 3. Naturalmente eu penso em menos 1 e 3. Eu penso também em 1 e menos 3. E pronto, né? Eu vou pensar nesses números aí porque eu gosto de trabalhar com números inteiros. Agora eu vou fazer produtos cruzados cuja soma deve resultar em menos 16. Vamos lá! Se eu multiplicar assim, eu tenho 15 e aqui eu tenho menos 7. 15 mais menos 7 não vai dar menos 16. Então eu vou tentar outra combinação. Eu quero que dê menos 16. Então eu fico olhando e pensando e eu acho que eu já encontrei. É, eu acho que eu já encontrei. Se eu multiplicar assim, 7 vezes menos 3 dá menos 21. E se eu multiplicar assim, 5 vezes 1 dá 5. Menos 21 com mais 5 dá menos 16. Eu vou anotar aqui que é para você entender melhor. Aqui, 7 vezes menos 3 dá menos 21. E aqui, 1 vezes 5 dá 5. Adicionando, menos 21 com 5 eu tenho menos 16. E aí, professor, o que você faz? Depois de identificar isso, normalmente a gente identifica sem muita dificuldade se a equação tiver soluções racionais. Bom, aí eu vou fatorar. Eu vou fatorar essa expressão que aparece do lado esquerdo da igualdade. Veja como é que eu vou fazer. Como aqui apareceu 7 e 1, para dar certo, então eu fatoro assim, 7x mais 1. Como aqui eu tenho 5 e menos 3, em seguida eu tenho 5x menos 3. Pronto, fatorei. Se você quiser, você pode multiplicar usando a distributividade e verificar que essa fatoração está correta. Feito isso, aqui a gente vai ter duas possibilidades. Já que esse produto dá zero, Então, uma possibilidade é que 7x mais 1 seja zero e a outra possibilidade é que 5x menos 3 seja zero. Dessa possibilidade de 7x mais 1 ser igual a zero, vem a primeira solução. Vamos dizer que x1 vai ser igual a menos 1 sétimo. É só resolver essa equaçãozinha aqui. Agora, dessa outra possibilidade de que 5x menos 3 seja igual a zero, vem a segunda solução, que eu vou chamar de x2. E essa solução vai ser o quê? Vai ser 3 quintos. Então, hoje eu prefiro resolver uma equação polinomial do segundo grau como essa aqui, utilizando essa técnica. A gente pode dizer que o conjunto solução aqui é formado pelos números menos 1 sétimo e 3 quintos. Bom, eu gosto de utilizar essa técnica e ela é ótima quando a equação tem raízes racionais. É claro que se eu tiver dificuldade para aplicar essa técnica, eu vou utilizar a fórmula resolutiva, também conhecida como fórmula de Bhaskara. Porém, essa técnica aqui, ela é muito útil na maioria dos casos, na maioria das questões que a gente encontra por aí, pela vida. Então, se você entendeu mesmo, tente utilizar essa técnica para resolver essa equação polinomial do segundo grau aqui. Se você conseguir, deixe um comentário com a solução que você encontrar, eu vou gostar de ver. A gente fica por aqui, mas antes, deixa eu dizer que para aulas particulares de matemática comigo, o professor Demócles Rocha em Fortaleza, o telefone é 98726-5376. A gente já está ficando com a agenda quase toda lotada. Então, em breve eu vou parar de anunciar por um tempo. A gente fica por aqui, um abraço e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!